Excelente para os músculos, previnde doenças cardiovasculares, ótima fonte de ferro, protetora dos ossos, estimula a mastigação e diminui o esvaziamento de gás. Contém vitaminas para o nosso cérebro, reforça a nossa imunidade e é indicada para celíacos. Alô, alô! Hoje o vídeo vai ser sobre o benefício da quinoa. Primeiro que tudo o que é a quinoa, para quem não sabe, é uma semente de forma arredondada e existe variedade de vermelho para amarelo. É um alimento popular entre os vegetarianos, porque fornece um conjunto completo de aminoácidos essenciais, além de ser uma excelente fonte proteica. Vitamina B1, tiamia, B2, riboflavina, vitamina B6, vitamina B9, ácido fólico, fibra dietética, magnésio fósforo, selénico, ferro, potássio, cobre e zinco. O que é a quinoa? É uma planta originária da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, que produz um grão com propriedades únicas enquanto alimento. Para quem tem uma alimentação mais saudável, a quinoa é um dos alimentos que não falta nesse tipo de alimentação. É considerada sagrada para os incas. É considerada o melhor alimento de origem vegetal para o consumo humano. Isto porque tem uma grande quantidade de proteínas, gorduras, hidratos de carbono. Assim por alto, benefícios da quinoa para a nossa saúde é um alimento de função imune, protege contra doenças cardíacas, retarda o envelhecimento, para o DNA e a proteção, alivia a doença cardiovascular, alivia a hipertensão, alta pressão sanguínea, promove a saúde dos nossos olhos, ajuda na proteção do Alzheimer, proteção da osteoporose, redução do risco da diabetes tipo 2, redução da frequência de enxaqueca, alívio da TPM, proteção antioxidante, prevenção de crises de epilepsia, alívio das constipações normais e na prevenção da alopsia, o ponto de cálvice. E agora vamos passar para alguns focos da quinoa. A quinoa tem um elevado valor proteínico. Empenha um papel muito importante na formação de massa muscular. É um elemento ideal para atletas, depois de esforços físicos intensos e para crianças em fase de crescimento, melhora o funcionamento do cérebro, para ser rica em ômega 3, é rica em vitaminas A, fundamental para os olhos, B1 e B2 e B3, importante na regulação do sistema nervoso central, vitamina B6, relacionada com o processo de inflamatórios, vitamina E e C, antioxidantes. É uma fonte de fibras, ajuda na regulação intestinal, ajuda na regulação dos níveis de colesterol e dos triglicerídeos. Para ser rica em fibra, um dos benefícios é a eliminação do apetite, também indicada para diabéticos. A quinoa também é boa na regulação hormonal, porque tem componentes que desempenham ações, certas hormonas com o efeito litigador dos sintomas da menopausa e da TPM. Ajuda a prevenir a osteoporose, é rica em minerais, o cálcio, fundamental para os ossos e dentes, o ferro, que evita a anemia, o zinco, que faz parte do sistema imunitário e os processos de cicatrização. O magnésio, associado a mecanismos anti-inflamatórios, o fósforo e o potássio, que também são essenciais no desempenho do bom sistema muscular. E por fim, a quinoa não contém glúten. É uma excelente alternativa enquanto cereal, para pessoas intolerantes a essa proteína. E é tudo sobre a quinoa, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentários aqui embaixo e vemos no próximo vídeo. Tchau!